Música Uma apresentação cultural da comitiva de Iraceminha, na sessão desta quinta-feira, encerrou a semana dos vereadores mirins no parlamento catarinense. Cerca de 600 estudantes de todas as regiões do estado participaram de palestras e dinâmicas na Assembleia Legislativa. O evento é uma realização da Escola do Legislativo, presidida pela deputada Marlene Fengler. Você só muda as coisas se você conhece, se você sabe como fazer. Então, ter mais de 600 jovens, 600 adolescentes e crianças aqui participando, querendo saber o que é política, querendo saber o que faz o parlamento, querendo conhecer, com certeza me dá um sentimento de esperança de que as coisas vão melhorar, de que o nosso país vai ser um país cada vez melhor, porque essas crianças que estão aqui hoje, elas querem mudar o futuro, elas querem participar da mudança do futuro delas. A experiência no parlamento é semente para ampliar a participação dos jovens na política. A gente veio para cá para adquirir mais conhecimento e para entender um pouco mais sobre os poderes. Simplesmente organização perfeita, palestra perfeita, eles escolheram pessoas adequadas para nós adquirirmos mais conhecimento e um conhecimento de qualidade.